O passeio inédito agitou a criançada, que ficou alvoroçada numa das galerias da Câmara, à espera da votação. O projeto Vistabela começou com uma biblioteca minúscula no ano passado. Hoje, pouco mais de um ano depois, já atende mais de 230 crianças e adolescentes do residencial da Zona Norte de Londrina, com uma série de atividades culturais, artísticas e educacionais. Por isso, a proposta de lei é a esperança de um futuro ainda mais promissor para os jovens da comunidade. Eu brinco de casinha, faço atividade, eu mexo no computador, aí eu leio o livro, brinco com a minha amiga. O que você mais gosta de fazer lá? Fazer aula de modelagem 3D. Eu gosto de fazer lá atividades e brincar na casinha, porque a tia Josê tem muito de coisas lá. Eu acho bem legal. Uma das aulas oferecidas pelo projeto é a de canto, que a criançada fez questão de mostrar um pouco aos vereadores antes da votação. Projeto Vistabela, com atitude e saúde eu vou virou, Projeto Vistabela. Eu queria muito que eles aprovassem para a gente poder ter mais atividades lá e para todo mundo ganhar o que merece. O apelo deu certo e a proposta que concede um título de utilidade pública ao projeto Vistabela foi aprovada por todos os 19 vereadores. E essa alegria toda não é exagero não. Com o título de utilidade pública aprovado, o projeto Vistabela vai poder fechar convênios com a prefeitura, outros órgãos públicos e até com empresas. Essas parcerias significam mais dinheiro para manter as atividades já realizadas e também ampliar o atendimento para ainda mais meninos e meninas. Poderiam estar na rua, poderiam estar se envolvendo com tráfico, poderiam estar se envolvendo com drogas. Então assim, nós estamos conseguindo acolhê-las de uma forma adequada, fazendo parte do contraturno escolar delas ali. A comunidade tem nos apoiado, nos ajudado bastante. Muitas mães estão vindo participar do nosso projeto também. E a quantidade de voluntários, graças a Deus, está crescendo e vindo um pouquinho mais firme para nos ajudar nessa empreitada. E agora com esse título também a gente vai estar conseguindo buscar mais pessoas, mais braços para poder continuar nessa corrente do bem.